É isso aí, Renata Lima. Obrigadão. Vocês viram, né? Muitas atrações no programa de hoje. E nós vamos começar ele super fashion com o nosso fashion blog, com a Lina e Pimenta. Tudo bem? Tudo bom. E você, Débio? Olha, ó. Vamos aproveitar e falar um pouquinho. Olha, você começou o ano aí indo pra praia, Ribeira, aproveitou bastante, né? Bastante, graças a Deus. E aí agora, conta pra gente. Muitas novidades chegando, agora as coleções estão, né, desembarcando no Brasil. Fala um pouquinho pra gente. Então, a novidade do momento é a coleção da Alexandrino, que chega no Brasil agora. E eu, inclusive, sou vestida num look da marca. Olha que lindo. Esse rosa aí, qual que é esse rosa? Que tá super em alta agora, né? Em alta é o rosa quartz, cor da Pantone, pra esse ano. E tô combinada com uma blusa navy, que é uma combinação que fica lindo com o rosa. A calça é de couro, com uma faixa larga. Fica super chique, minimalista. Muito legal. E nós estamos aqui na Glaucia Sampaio Boutique, que é uma loja incrível aqui em Uberlândia, que tem as marcas mais tops. Vale você conhecer. E hoje, a Aline vai ter, assim, uma função. Você vai ter hoje um desafio. Na realidade, não é um desafio, porque aqui é muito fácil mostrar as melhores tendências. Você mostra pra gente? Mostra um desafio super gostoso esse. É o que você gosta, né? Você já mostra isso no seu Instagram, nas suas redes sociais, no blog. Todo dia tem um look diferente. Você fala, dá comentários, dicas, né? E agora o feed do Instagram vai ser todo invernal, né? Vamos entrar na estação com o pé direito. É isso aí. Então, ó, você de casa vai acompanhar agora a Aline Pimenta, direto aqui da Glaucia Sampaio Boutique, com muitas novidades pra vocês. Olha, agora vai ter muita moda pra vocês. Combinado? Combinado. Então, vai lá. Agora, Aline Pimenta com vocês. Minha primeira escolha foi um look todo branco, com peças essenciais no closet, que são uma blusa de manga longa básica, que permite ser usada em diversas maneiras e em várias ocasiões. A pantalona, de cintura alta, é outra peça must-have. O modelo tem a proposta bem solta, então é ideal pra usar com partes de cima justas. Uma produção ultra chique. Esse é um look conceito que eu montei pra mostrar pra vocês, a pantacor. Ela é uma calça cropped, com comprimento midi, que já deu ar da graça em outras temporadas e dessa vez veio pra ficar. Essa que estou usando é de couro, com uma blusa também no mesmo material. Um desenho pintado à mão e uma colaboração limitada com artistas. Um clássico, artwear do Alexandrino. Essa composição é incrível. Fiz um styling, onde usei um vestido de renda assimétrico, com uma sobreposição de uma mini saia de couro, criando um efeito cool sobre o clássico. Essa é uma forma de inovar o look. Assim, se você já usou muito uma roupa, pode criar uma produção totalmente nova. Black & White é a pedida, atemporal. Elegância ao extremo, o clássico preto e branco sendo aplicado na saia lápis de couro preto, com detalhe croco, combinado com a blusa bem justa branca, definindo a silhueta. A terceira peça foi o casaco de couro, com tecido fino aplicado, com leve brilho jogado nos ombros. Isso é um truque de styling, jogar o casaco nos ombros. Principalmente no nosso inverno, que não é tão frio, e você pode usar a peça mesmo assim. É isso aí, gente. Olha, muito bacana. Arrasou, hein? Os looks incríveis. Incríveis, lindos, chiques. A cara da marca. Muito legal. Parabéns a Raiz aí, olha, arrasando com a sua coleção, incrível mesmo, que você encontra aqui na Glaucia Sampaio Boutique, né? Você é suspeita pra falar, porque você tá sempre mostrando os looks daqui da Glaucia e ficam incríveis. A Glaucia é minha parceira há anos e eu sou super suspeita, de verdade, porque a loja é incrível, maravilhosa, só as coleções mais lindas da cidade. Não, bacana, ó. Valeu. Obrigada. Obrigada. Agora é o seguinte, você é fã de cinema? Amo. É, vamos ver a programação do Cinemark junto comigo? Vamos. Tá, então com vocês, olha, o melhor do cinema você encontra no Cinemark. Então, roda pra gente o trailer dessa semana.